Os federais do Rio estão à beira do colapso. Em meio ao pior momento da pandemia, centenas de leitos estão vazios. Adivinha por quê? Falta de profissionais da saúde. Branca Andrade traz essa realidade. Rodô. Não adianta ter leito em hospital se não houver profissionais de saúde para trabalhar. Essa é a realidade do Rio de Janeiro nos hospitais federais. 770 leitos de UTI estão fechados em plena pandemia por conta de uma crise na saúde que estava invisível desde 2016. O Ministério da Saúde no último certame contratou apenas 4.117 profissionais de saúde. Porém, apenas dois terços desses profissionais já assumiram seus cargos. O Ministério da Saúde ainda está faltando chamar um terço desses profissionais. A situação fica caótica. A cada dia que passa, mais leitos serão fechados. O Rio de Janeiro possui 80% da capacidade do país para atendimento em hospitais federais, mas com déficit de mais de 14 mil profissionais de saúde. Associado ao aumento das filas de espera por UTIs, o sistema está prestes a entrar em colapso. Sem tempo para contratar novos profissionais e treiná-los nesse período crítico, o Ministério Público Federal pediu emergencialmente a recontratação de funcionários que foram demitidos em dezembro do ano passado. Essas pessoas já possuem todas as expertise necessárias dentro da rede federal do Rio de Janeiro. Os contratos atualmente são em um período de seis meses. Muitos deles, muitos profissionais precisam ser treinados para áreas específicas e esse treinamento demora de dois a três meses, complicando ainda muito a assistência à população, porque com seis meses esse contrato termina e você precisa realizar um novo treinamento com uma nova equipe de profissionais. O Ministério da Saúde passa agora por um momento de transição. Eduardo Pazuello vai ser substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga, que já assume a pasta com a missão de administrar os impactos da pandemia e fortalecer a rede federal do Rio, que possui seis hospitais. Diminuição de leite e a pandemia do jeito que está, com números cada vez maiores, a oferta de leite da rede federal está cada vez menor.